Item 24, processo 48.523.77.2010.79, recurso administrativo interposto pela empresa Tremaleste, geração de energia elétrica limitada, em face do despacho 2288 de 2012, emitido pela SGH, por meio do qual não foram aceitos os estudos de inventário do rio Batovi e seus afluentes, rio Areijado e Ribeirão Pratinha, e foi revogado o despacho número 2428 de 2010, que concedeu o registro ativo para o desenvolvimento dos referidos estudos. O diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chufino, forma o que há pedido de sustentação. Em 20 de agosto de 2010, a SGH efetivou como ativo o registro solicitado pela Prima Leste para a elaboração dos estudos de inventário hidrelétrico do rio Batovi, e seus afluentes, rio Areijado e Ribeirão Pratinha. Em 15 de junho de 2012, a Prima Leste encaminhou a referida dos estudos para a NASDA SGH. Em 11 de julho de 2012, a SGH decidiu não aceitar os estudos apresentados, uma vez que a ART do responsável técnico pelos estudos cartográficos e topográficos não é específica para o rio Batovi e seus afluentes. Em 30 de julho de 2012, a Prima Leste interpôs recursos administrativos em face a decisão da SGH, requerendo que seja concedido o aceite pleiteado e que os estudos passem para a fase de análise para fins de aprovação. Em 1 de agosto de 2012, foi realizada a reunião entre a empresa e a SGH, onde a recorrente apresentou os argumentos expostos em seu recurso. Em 6 de agosto de 2012, a Prima Leste protocolou informações adicionais no sentido de complementar o recurso interposto. Em 27 de agosto, a SGH decidiu pela manutenção integral da sua decisão. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Clayerton Luizonta, diretor da Prima Leste, Ração de Energia Elétrica Limitada. Diretores e subprocurador aqui presente. Eu sou sócio da Prima Leste e sou proprietário da empresa Enembras Energia, que fez os estudos. Nossa empresa Prima Leste é uma empresa que investe em geração de energia. Ela faz os estudos. A gente teve esse estudo autorizado pela ANEL e foi realizado ele no período dentro da concessão de ativo. Foi protocolado no prazo, antes do término, final do prazo. Nós fizemos esse estudo, foi feito um estudo muito especial. Eu acho que esse estudo que a gente foi apresentado aqui para a ANEL é raro ter. Nós levantamos a topografia de metro e metro de todo o rio, batuviços afluentes. Nós levantamos 974 hectares de terra, onde a ANEL permite você fazer para aerofatometria de 5,5 metros. Mas nós sabemos que os lagos, o circuito hidráulico com essa aerofatometria fica muito inconsistente. E a gente é investidor, a gente tem a certeza que o negócio de geração, um bom negócio, aquela usina é viável ou não. Então a gente trabalhou oito meses nesses rios com quatro equipes de topografia, três de estação e uma de GPS. Uma dedicação total. Pelo dimensionamento do trabalho que a gente fez, foi extraordinário. Eu acho que o senhor Rufino, o senhor Romeu Rufino, teve acesso à informação. Foi um trabalho, vários cadernos que foram apresentados do estudo. E a gente acabou colocando três ARTs nos anexos aqui. Só um minutinho. As ARTs apresentadas aqui são ARTs de responsabilidade dos estudos. Na parte que tange a parte de topografia, a gente acabou não colocando o nome do Rio Batuvi, mas colocamos o local do município, interior, onde que é o estado, tudo. E aí acabou passando o esticívico, em colocar Rio Batuvi. Mas todas as ARTs, onde se relaciona a empresa, os dados de obra e serviço são idênticos. A NEL, no entendimento dela, alega que não teve o nome certo, Rio Batuvi. Mas as ARTs estão anexas, as quatro, entregues nos prazos, o trabalho foi realizado, entendeu? E a gente se sente que a gente tem que ter, recorrer a essa decisão, porque há um investimento, há um trabalho. Então a gente fez as consultações. Alô? A gente fez os recursos e o próprio ANEL achou o estudo muito bom mesmo, porque eu conheço muitos inventários, a gente trabalha na área e a gente sabe que o que a gente fez foi muito bom. Nós procuremos essa diretoria da ANEL para que ela reveja essa situação, pois o nosso estudo, junto com os demais que estão nesse rio, com certeza vai contemplar o objetivo da ANEL, que seja o quê? Que esses rios tenham a melhor otimização possível de geração e com isso escolha-se o melhor estudo de inventário. Para quê? Para que o país possa ter uma geração de energia melhor. Então nós queremos que essa diretoria reveja, reconsidere essa decisão da ANEL e que ative o aceito dos nossos estudos e a gente pede em nome dos investidores, das pessoas que trabalharam nesse estudo, que foi uma dedicação muito grande, e que esse lapso que aconteceu não invalida todo o trabalho que a gente realizou lá e que, sem soma de dúvida, não existe, que vai dizer assim, não, essa ART não atende totalmente às considerações que a ANEL exige. Porque no checklist que da ANEL, a gente, ela solicita as ARTs. Na parte que é no item 4, a ART é do responsável técnico pelos estudos catográficos e topográficos. Aí nós não temos nada de orientação. Geralmente, você coloca isso aqui, mas houve um trabalho tão grande, na hora de emitir a ART, um descuido. Mas esse descuido tão pequenininho, com um trabalho tão imenso, tão dedicação e tão perfeito, acho que tem que ser visto. A gente solicita para essa diretoria que reveja essa situação, porque a gente tem como uma paixão fazer geração no país. Então, quando a gente pega um trabalho, a gente trabalha para ter um êxito, com certeza, para fazer uma coisa muito bem feita. Então, nós gostaria que essa atual diretoria aqui nos desse essa oportunidade de nós ter o aceite e for o nosso estudo com os demais estudos sejam julgados pelos méritos do que quem fez o melhor trabalho, tirou a melhor geração daquele rio, entendeu? Que aí nós nos sentiríamos muito honrados com essa decisão. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Ao analisar os estudos de inventário apresentados, a SGH concluiu que o checklist para fins de aceite não havia sido integralmente cumprido pela recorrente, uma vez que teria sido descumprido o comando contido em seu item A3, que estabelece que os dados das ARTs deverão estar compatíveis com as informações do estudo. Dessa forma, o aceite não foi concedido e a Prima Leste teve seu registro inativado. Por sua vez, a Prima Leste pondera que a ART foi emitida dentro dos padrões estabelecidos pelo sistema CREA-Mato Grosso com a informação da cidade de Tesouro-Mato Grosso, mencionando os estudos topográficos, sendo a área deste município aquela que abrange a bacia do rio Batovi e seus afluentes, rio Areado e Ribeirão Pratinha. Outro sim, o período dos estudos, conforme demonstra a ART, foi realizado entre 4 de setembro de 2011 a 31 de maio de 2012, ou seja, dentro do período em que o estudo de inventário encontrava-se ativo. Essa foi a alegação da empresa. Dessa forma, a recorrente entende que a deficiência apontada, abre aspas, não possui força para macular todo o procedimento dos estudos apresentados, notabilizando-se por uma mera irregularidade formal que não traz prejuízo às partes. Mesmo considerando que a ausência da ART específica de responsável técnico pelos estudos cartográficos e topográficos não compromete os estudos apresentados e é facilmente sanável, a SGH entende que não poderia agir de outro modo, visto que a falta de um dos itens do checklist vincula o ato administrativo subsequente, indicando sua não concessão. Entretanto, verifico que o checklist impõe apenas que a ART deve estar compatível com os estudos entregues, o que se verifica plenamente nesse caso, uma vez serem compatíveis o contratante, o local, o período e o tipo de serviço executado. O fato da atividade técnica descrita na ART referir-se simplesmente à topografia não é suficiente para caracterizar o descumprimento do disposto no checklist. Se a descrição detalhada da atividade na ART é peça fundamental para a concessão do aceite, tal fato deveria estar exposto de forma clara e objetiva nas regras divulgadas. Assim, entendo que no presente caso, a decisão da SGH caracteriza-se como, talvez, um formalismo excessivo que não encontra amparo nas regras vigentes e que um simples pedido de esclarecimento seria suficiente para superar este assunto. Dessa forma, o processo deve retornar à situação anterior, a decisão contida no despacho 2288-2012, e a SGH deve oficiar o agente para promover os esclarecimentos e ajustes que julgar necessário relativo à ART, entregue para prosseguimento da análise dos estudos de inventário para fins de aceite. Aqui, evidentemente que eu não estou criticando a SGH, ela empregou uma interpretação no comando checklist, e é uma interpretação que não é no caso específico, que a SGH tem tido o cuidado e o zelo para não flexibilizar uma interpretação para ter uma uniformidade no trato. Então, eu acho que a SGH fez o que cabia ela fazer. O que eu defendo aqui é que a diretoria, olhando para o mérito e a situação de uma maneira mais ampla, entendo que deve, vamos dizer assim, encaminhar a decisão no sentido de permitir que esse esclarecimento seja feito e, portanto, seja analisado o mérito do estudo. E, claro, se ele merecer ser aprovado, seja aprovado, senão não seria aprovado. Passa o dispositivo. Do exposto do que consta do processo, voto por 1. Revogar o despacho de 2.288, de 11 de julho de 2012, por meio do qual a SGH negou a aceite ao estudo de inventário hidrelétrico do rio Batovi e seus afluentes, rio Areiado e Ribeirão Pratinha, no estado de Mato Grosso. Apresentado pela Prima Leste, geração de energia elétrica limitada, e que revogou o despacho de 2.428, de 20 de agosto de 2010, e determinar a devolução dos autos a SGH e a retomada dos procedimentos de análise do referido estudo de inventário para fins de aceite técnico. É o voto. Que discussão? Aqui eu só fico, não é nenhuma dúvida em relação ao caso, não. Nós já conversamos em outra oportunidade, falamos isso aqui na diretoria, sobre a necessidade de haver uma previsão na resolução de um prazo curto, para essas hipóteses em que cuida-se apenas de um esclarecimento, um documento que foi esquecido, ou seja, algo que não... Uma previsão que permita uma complementação simples, não de algo que vai implicar um refazimento do estudo, ou um tempo elástico demais a permitir que um estudo mal feito e entregue no prazo fixado, seja depois melhorado. É necessário ter isso, porque eu entendo a área, eu nem diria que houve excesso de formalismo, viu, doutor? A área tem procedido assim, não está no checklist reprova. Em alguns casos não é uma solução adequada, como nesse. Isso é um esclarecimento simples que não deve levar a uma revogação do despacho de aceite, que faz com que o processo seja reiniciado. Mas entendo a área quando exige o cumprimento fiel do checklist. Então, mais uma vez, eu reforço isso. É necessário que se preveja um prazo pequeno, para que haja complementações de natureza simples, que não impliquem refazimento de estudo. Justamente para a área ter, então, essa margem para... não simplesmente revogar, porque hoje, diante do checklist, a área fica amarrada mesmo e acaba revogando. Concordo com o Julião. Eu gosto também de esclarecer, porque tem umas coisas, por exemplo, que ia ser muita interpretação do modo como está lá, no checklist lá, e a área realmente fica amarrada. Porque realmente é uma área que é crítica a decisão, porque isso aí sempre, principalmente quando tem alguma disputa, alguma coisa, tem que ser o mais objetivo possível. Mas acho que talvez ter isso mais claro, talvez, nesses itens. Acho que a própria área que tem experiência, a gente está tendo esse tipo de problema, essas divergências assim, talvez a gente desse um ajustezinho, esclarecendo melhor o item. E prevendo alguma questão dessas que o Julião falou, seja aqui que não interfere no objeto, no desenvolvimento e tudo, a gente também já prevê alguma coisa para não precisar realmente, às vezes, de paralisar o esforço de uma empresa, que claramente colocado aí, está fazendo um trabalho bom e tudo, com relação ao trabalho em si, me pareceu bastante consistente, e a gente tem que parar e vir aqui, fazer uma sustentação, retomar de novo. Então, vai ter uma flexibilidade maior, não naquilo que é o conteúdo, a essência mesmo lá, mas nessas questões mais formais mesmo. É, o que eu comentei aqui, concordo com vocês, talvez o termo excesso de formalismo não seja o mais apropriado, mas, de novo, eu compreendo a área e acho que ela tem feito um trabalho, correto, elogiável, com relação a ter uma disciplina mais clara e uma previsibilidade com relação a isso, sem sombra de dúvida. Agora, o que eu me refiro é que, talvez pela falta de uma clareza absoluta, aí cabem interpretações. Por exemplo, eu lendo o checklist, eu consigo interpretar de outra forma. Então, digo assim, como é uma coisa, na minha compreensão, superável, facilmente superável, se cabe a interpretação, se cabe a interpretação que eu estou empregando ao ler o checklist, poderia ser levado em consideração isso. Agora, claro que o melhor, mas é muito difícil, mas eu acho que cada vez a gente deve aprimorar. assim, eu digo, é muito difícil ter um checklist absolutamente exaustivo e que só caiba uma interpretação. Mas devemos aproximar disso, já que nós consideramos que é uma forma importante de separar essas questões, como disse o doutor Julião, é evidente que, quando eu falo da questão do formalismo, eu estou dizendo que a gente pode, certamente, principalmente os profissionais, eu imagino que olha para um processo desse, consegue ter uma clareza daquilo que é um esclarecimento de uma coisa muito, talvez, não de essência, não tão relevante para a qualidade, para o que se vai analisar, e aquelas outras questões que poderiam perfeitamente ser superadas, porque aí ganhamos todos, quer dizer, ganha a área não ter que ficar repetindo o trabalho, ganha, certamente, todo o processo que poderia evitar recursos dessa natureza, ganha o agente também, e agiliza mais o processo. Então, tem curso, pelo que me consta, uma discussão em torno dessa questão do checklist, me parece que sim. Então, se tem, não sei se é propriamente sobre o checklist, mas tem alguma coisa com relação a essa questão, talvez pudesse até aproveitar essa oportunidade, pelo que eu sei, está aberta uma audiência pública, me parece. Mas, enfim, se não for para esse assunto, talvez coubesse fazer uma revisão com esse zelo, vamos dizer assim, talvez o zelo seja a palavra mais apropriada, que está sendo empregada pela área, ela já tem uma experiência que talvez possa permitir ela olhar para o checklist e realmente fazer um aprimoramento para permitir essa separação mais clara daquilo que é uma, vamos dizer assim, um aperfeiçoamento, um esclarecimento, enfim, uma superação de uma questão mais de menor importância para aquilo que é uma pretensão de entregar qualquer estudo para ficar depois aprimorando o custo do processo, porque isso, evidentemente, não cabe. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. De Turin decidiu revogar o despacho 2278, de julho de 2012, por meio do qual a SGH negou a aceita o estudo de inventário do rio Batovices Afluentes, rio Areado, Ribeirão Pratinho, no estado do Mato Grosso, apresentado pela Prima Leste, geração de energia elétrica, e revogou o despacho 2428, de 20 de agosto de 2010. Determinada a devolução dos autos da SGH e a retomada do procedimento de análise referida a estudo de inventário para fins de aceite técnico. para fins de aceite técnico.